A CIDADE NO BRASIL 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 ender CHke A Anatologia O CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL para depois que também quando voltar aos ritmos diários, não ser tão difícil de lidar com esta fase inicial outra vez, da vida normal, não é? Ok, como toda a gente hoje em dia no nosso país, tens visualizado, internet, via televisão, também as notícias atuais, o que é que tu tens notado, isto é importante também transmitirmos aqui aos nossos seguidores, o que acaba por ser aqui uma informação, ou aqui um modo de pensar que nós podemos ter nesta conversa, que pode também ajudar em certas vertentes, para quem neste caso está confinado em casa e tentar prosseguir com o mínimo do seu dia-a-dia, o que é que tu tens notado e o que é que tu tens visto, aliás, a pergunta é sério, peço desculpa, vou voltar a reformular, o que é que tu tens visto neste momento de informação na televisão, relativamente à nova situação do confinamento, e o que é que tu tens visto a nível do comportamento da sociedade, hoje em dia, 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 no que toca confinamento, ou não confinamento, respeitamento, ou não respeito das normas estabelecidas pelo Estado, para esta pandemia, para controlar a medida, o que é que tu tens visto, e o que é que tu te notado também no comportamento das pessoas atualmente? Olha, eu acho que acima de tudo, mesmo assim, acho que o povo português não se tem estado a portar tão mal como isso, as pessoas levou algum tempo, mas as pessoas começaram a entender o porquê destas regras e a tentar respeitá-las da melhor forma possível, agora claro que esta já não bastava a questão do confinamento que está a ser duro, por si, quanto mais depois temos tido um Abril, um Abril ao modo antigo, um Abril que tem chovido muito e tem-se notado que as pessoas estão muito depressivas, estão muito abatidas com a situação e estão fartas, não é, não só de estar em casa, mas também tem-se visto que por vezes as pessoas estão fartas de estar entre elas, dentro de casa, em família, veem-se algumas situações e daquilo que eu vou vendo à minha volta, tenho assistido, infelizmente, algumas situações que as pessoas notam-se que não estarem habituadas a estar tanto tempo em casa, as pessoas todas juntas, que realmente têm havido, por vezes, alguns atritos e isso aí, claro que é, devem tudo de todos estes fatores, a questão do confinamento, a questão do clima não ajudar, as pessoas não poderem sequer sair, nem que seja, por exemplo, para, epá, nem que seja por vezes para ir para a varanda, por exemplo, para quem tem varanda, por exemplo, como o caso, uma pessoa vai até a varanda para estar ali a prender um bocadinho de sol e por vezes, se está a chover, não consegues fazer, portanto, é uma situação complicada, mas também pegando aqui um pouco naquilo que foi o vlog do Paulo, de um dos nossos colaboradores no sábado, no sábado à noite, ele fez um vlog em que ele apontou-me uma situação que é muito verdade, que é, as pessoas também, eu sei que é difícil estar confinado, as pessoas fartam-se deste confinamento e não conseguirem fazer mais nada, mas também não se pode começar a descuidar agora, porque as pessoas pegarem e só porque houve um pouco de sol e perderem o controle sobre si mesmos e irem entupir as ruas, como aconteceu em Aveiro, no sábado passado, em que entupiram as ruas e pareceu um dia normal, um dia normal de trabalho, e claro, melhor dizendo, todo o trabalho que se está aqui a ter para controlar esta situação, não é, de pandemia, pode-se perder um dia fechado hoje, se as pessoas não tiverem o controle sobre si mesmas, mas agora, volto a dizer, é difícil, claro, mas, pá, há boas formas, deixem-me conseguir dar à volta isto, porque eu tenho abordado isto de umas formas, é pá, olha, outras pessoas até de alguns dos nossos colaboradores que vão ler, outras pessoas leem, ou, sei lá, fazer exercício físico em casa, fazer, sei lá, dedicar a algo novo, por vezes, são por vezes pequenas coisas que fazem toda a diferença e que, pá, não só me parece que no futuro também pode vir a ajudar, até olha, quem sabe fazer um curso online, agora há tantos cursos online, porquê não fazer um curso online, é uma boa forma de passar do tempo. Exatamente, por acaso, há muita gente que atualmente tem, isto também é importante para quem nos segue, também ter aqui uma noção, estar confinado em casa em sempre temos pontos negativos, ou seja, nós no dia a dia, às vezes, que achamos, epá, estamos muito tempo durante o trabalho, chegamos a casa, estamos fazendo as nossas lindas, temos muito tempo se calhar para quem vive em grandes cidades como Lisboa, Pô, grandes cidades do nosso país, Coimbra, a zona do Algarve também, em que as pessoas trecem-me nos transportes e não tenho tempo para estar na minha família, não tenho tempo para fazer as minhas coisas, achas que então neste caso também, portanto, aproveitarmos, se calhar, uma vez que hoje em dia estamos em casa a trabalhar, quem tem a sorte de fazer teletrabalho, quem não tem, acredito que temos melhores virão, mas quem tem, neste caso, de fazer teletrabalho em casa, consegue poupar o meu tempo das viagens, portanto, consegue investir aqui em partes, em partida pessoal completamente, com mais tempo, digamos assim, ou seja, conseguem ter mais tempo para investir nos projetos pessoais, seja a nível de usagem, seja a nível de lobby, whatever, ou seja, neste caso é muito bom por uma questão de, e aquilo que tu disseste agora faz sentido, há muita gente que pede, por exemplo, de ir a um curso e por que não começar agora, por que não começar agora, uma vez que estamos mais tempo disponível, fazer coisas que, porque isto vai dar ao mesmo, porque as pessoas podem acreditar piamente e isso, e verá seja dito, e isso está a acontecer comigo, está a acontecer contigo, certamente, tu sentes uma certa frustração, o tal de confinado, quatro paredes, 24 horas por dia, tens que ir às compras e estar com medo enorme, tens que ir, porque o carteiro vem, entraste-me em casa, entraste-me em casa e estás com um enorme, de um contacto demoramente de 30 segundos, ou seja, isto aqui psicologicamente está a afetar as pessoas, e de certa forma, acho que devíamos, na motiva, e segundo aquilo que disseste, penso que seja também tua perspectiva, de saber utilizar o termo, estando em casa e fazer alguma coisa que nos ocupa a cabeça, ponto demorando, não nos deixarmos afetar, para não chegarmos ao fim de 24 horas diárias e dissermos, vou trabalhar, mas continuo sem tempo para fazer as minhas coisas, porque estou frustrado, estou ansioso, estou depressivo com esta situação, ou então temos aquelas pessoas também, neste caso, conseguem dar a volta por cima, e como dizia muito bem, fazer um curso online, fazer um projeto online, como, por exemplo, aprender a tocar um instrumento, aprender a pintar, aprender a fazer uma escultura, aprender a fazer qualquer coisa de arte, está mais do que cientificamente provar, a arte é uma das boas formas de manter a nossa cabelada e de nos fazer evoluir como pessoa e também de nos aculturar, de certa forma. Eu queria deixar também esta mensagem de hoje, que é, tentem sempre fazer alguma coisa para, ao fim e ao cabo, vos manter a cabeça ocupada, para dizer que vai ser uma coisa que vocês façam a nível profissional, coisa que vos acultura, que vos faça reutilizar o vosso tempo de uma forma mais saudável, de uma forma mais ocupada em coisas criativas, em coisas que vos façam sentir bem com vocês mesmos, coisas saudáveis, e em todo o dia em frente à televisão, e eu penso que será uma boa, este caso do confinamento, apesar de ser grave e de ser mau, como toda a gente sabe, mas pode também nos trazer coisas boas como culturamento e fazer coisas diferentes que nos dão prazer de fazer. Nelson, queria também perguntar-te aqui uma coisa. Tens visto na última semana, no caso, as notícias em que em maio tudo vai voltar à normalidade gradualmente, claro. O que é que tu vês de positivo nessa história, nesta afirmação do nosso governo? O que é que tu achas também negativo? ao fundo, o que é que tu achas que pode melhorar? E o que é que tu achas que isto pode piorar nesta situação precoce que nós estamos a viver atualmente, uma vez que ainda não existe por, uma vez que existe forma de estabilizar esta... assim, nós, em algum momento, vamos ter que começar a voltar aos poucos, ao normal, não é? E como tal, eu vejo nesta questão da possibilidade, agora no início de maio, de gradualmente, se começar a abrir os negócios, se começar a abrir a... as pessoas começarem a voltar uma vida normal, pá, é uma coisa boa, porque as pessoas estão a precisar disto. Os negócios estão a precisar disto e quem está em casa também precisa de começar a trabalhar, não é? Porque a questão aqui é que o... Sim, nós atualmente temos pessoas... e nós temos atualmente pessoas... desculpa interromper-te, nós temos atualmente pessoas que graças... não é, vamos lá ver... eu estou a dizer graças de uma forma... de uma forma negativa. Claro. Para quem quiser perceber e entender, graças a este vírus, infelizmente, devido a este vírus, digamos assim, de forma mais assertiva e mais correta, existem famílias que neste momento têm dificuldades até mesmo para... para conseguir comer, para conseguir sobreviver o confinamento diário e não nas suas casas. Portanto, a falar de pessoas que atualmente no nosso país e em vários países da Europa, atualmente no nosso, elas estão a ter sérias dificuldades em manter a casa, em manter... em manter... bens e essenciais de passão, higiene, ou seja, tudo acaba por ser aqui peças dominó. Assim que começa a cair uma, as outras vão acabar por cair também. De certa forma, é positivo, sim, que voltemos aqui gradualmente à normalidade. Mas não achas que isto estará a ser um pouco também... precipitado? Ou não achas que isto pode trazer aqui uma maré pior que aquela que nos atingiu no último mês e meio? Poder trazer pode, para trazer uma maré pior. Agora a questão aqui é, as pessoas sabem que têm que tomar as previdências necessárias para voltar à normalidade. Nós sabemos o que temos que fazer durante os próximos tempos. Esta questão destes cuidados de saúde que nós estamos a ter neste domingo, usar as máscaras, ou as pessoas manterem um certo distanciamento social, por aí fora, durante os próximos tempos, se quer durante os próximos pelo menos dois, três meses após se voltar à normalidade, vai ter que se continuar a fazer. Nós temos países, como o caso da Finlândia, da Dinamarca, da Noruega, que aos poucos estão a começar a voltar ao normal, continuam a ter casos. Nós, mesmo assim, Portugal está a ser um exemplo da contenção e da retenção do vírus, no sentido em que isto está-se a conseguir limitar, limitar, limitou-se com eficácia, logo desde uma fase inicial, ou com a maior eficácia possível, que ele se alastrasse de uma forma ainda mais grave e atingisse mais pessoas. E a verdade é que, se formos a ver, a taxa, a média de mortos que tem havido, é uma média muito baixa, em comparação, por exemplo, aos nossos vizinhos aqui em Espanha. Agora, se está-se a conseguir trabalhar bem o suficiente, de forma a que esta situação esteja a ser estancada no país, acho que sim, acho que deve-se começar aos poucos a permitir que os negócios, que as pessoas comecem a voltar ao trabalho, que as pessoas possam começar a ter uma vida normal. Agora, nós temos que ter a noção de que, por exemplo, aqui quando se fala em voltar à normalidade, estamos a falar de uma questão que vai ser feita de forma gradual e vai ser feito mesmo muito lentamente. As pessoas têm que entender que, imagina um restaurante, que é o meu caso, eu trabalho na área da restauração, não vamos de um momento para o outro, as pessoas saem à rua e vai-se encher um restaurante, não se pode, não se pode fazer. Nem eu acredito que o Governo vai permitir isso, cada vez em um dos próximos dois, três meses, possivelmente, tu tens, por exemplo, trabalhos na restauração, se tiveres uma casa, por exemplo, se calhar vão-te permitir a que tenhas 20, 30% de ocupação no máximo e mantendo todos os limites de distância, mantendo todas as normas de higiene decartadas e mantendo, pronto, um certo distanciamento social necessário para que durante os próximos tempos esta situação também não pior, porque a verdade é que os casos começam a diminuir, as pessoas também vão recuperando e isto, pelo tempo, vai ter mesmo que começar, vai começar a passar e as pessoas vão voltar ao normal. Agora, claro, parte também das pessoas durante os próximos tempos manter um certo distanciamento, não quero dizer que as pessoas não se possam ver, não é só, deve-se manter agora numa fase inicial, também um certo distanciamento, para que, por exemplo, uma pessoa que querem visitar um amigo, ou querem visitar um outro familiar com quem não costuma lidar mais correntemente, se calhar, em vez de se fazer agora, faz-se daqui a um mês, faz-se daqui a dois, as pessoas continuam, até se ter a certeza que a situação está o mais normalizada possível, para não se estar a correr riscos, ter mais que fazer, o que se aprendeu neste momento, com esta situação, e aprendeu-se muito, ou devia-se ter aprendido, acho que se deve, pelo menos, assim que voltemos à normalidade, agora aos clubes, se calhar durante pelo menos mais de dois meses, as pessoas deviam manter estas mesmas normas, de forma a que se tenha a certeza que a situação começa a ser normalizada, mas sem medo, pá, acho que isto também tem que ser sem medo, será? A norma que se tem posto mais no que toca às patentes do governo, tem-se até a ver, o que as patentes do governo não estão a pôr a nós, povo, tem a ver com a questão do uso das máscaras, maioritariamente. Ora, se a gente for, por exemplo, se irmos à rua, usarmos a máscara, porque a questão nem tem a ver tanto com as duvas ou não, porque tu as duvas, se tiveres uma solução alcoólica, vais desinfectando as mãos, vais resolvendo o problema da melhor forma possível, claro, também dependendo da realidade em que te encontras, não é? Isto também depende de realidades para realidades, se estás, por exemplo, no supermercado, ou se vais simplesmente a andar na rua, não é lógico. Agora, pelo menos a questão da máscara vai ser essencial durante os próximos tempos e, por exemplo, quando voltar ao trabalho, vai ser uma coisa que vou usar, mas regularmente sempre tiver que, por exemplo, estar exposto a lidar com o cliente, ou a situação que o valha, vai ter mesmo que ser, até que, e manter as distâncias possíveis para que a situação possa ser controlada da forma mais eficaz e para que os números possam baixar. isso é uma questão que tem que se manter, porque estas regras devem se manter. A questão, também, por exemplo, das pessoas irem lá para quem tenha que trabalhar, por exemplo, para ir para o estrangeiro, fazer viagens para o estrangeiro, ou coisa assim do jogo, é a velha história. Eu acho que estes dois, três meses que agora que se seguem vão ser os mais cruciais, lá e até julho, agosto, vão ser os mais cruciais, porque acima de tudo, estes três meses são sempre a fase de adaptação mais, que vai nos dar uma questão mais concisa e concreta, digamos assim, sobre esta questão. Por exemplo, quem tem que trabalhar lá fora? Epá, não o faça. Se puder fazer por videochamada, por tal trabalho muito bem, se não conseguir fazer, simplesmente não o faça, ou não o faça, ou cadir para daqui a dois, três meses, faça uma coisa assim do jogo, porque nós sabemos que ainda há países que estão numa situação complicada, ainda hoje vi algumas notícias que alguns países voltaram a ter recaídas no que toca ao número de casos, e, portanto, acho que temos de ter noção que esta situação deve ser, assim que se volta à normalidade, primeiro devemos pensar em controlar a situação cá, a gente organizar-se e meter as coisas como deve ser, e só depois, lá mais para a frente, sim, lá mais para a frente, ter uma vida normalizada, queres ir para os estrangeiros vais, queres fazer uma vida normal vais, sem, neste momento, não se pode ter a coisa desnecessária. Claro. Se mesmo só uma coisa para também terminarmos aqui este tema, uma vez que temos que nos vindo a abordar este tema, em diversas oportunidades e diversas transmissões aqui no canal ANAC, e também para terminarmos isto aqui, para que seja aqui um assunto breve, estarmos também sempre a trazer a informação do mesmo e também devemos trazer aqui conteúdo diversificado, diz-me só uma questão. Em relação a teletrabalho, tu achas que, vamos lá ver, esta situação toda de confinamento, a criação de postos de trabalhos por teletrabalho, pode vir a trazer uma nova realidade no que toca ao mundo do trabalho digital? As achas que há muitas empresas, vai haver empresas que vão, de certa forma, olhar para o teletrabalho como um método de trabalho a nível futuro? Se é muito próximo, se podemos assim dizer? Sim, se assombrador. E já era uma realidade. O teletrabalho já era uma realidade. Era uma realidade lenta, digamos assim, lenta no sentido da sua concretização, mas que, aos poucos, já estava a acontecer. Portanto, já havia empresas que já apostavam muito no teletrabalho para que as pessoas não tivessem sempre que estar a deslocar às suas empresas-mães, principalmente para quem tenha que trabalhar com empresas do exterior e para não terem que estar sempre em constantes deslocações. Portanto, acho que esta realidade vai se afincar mais agora com esta situação e vai ser um grande benefício para muita gente. para aqueles que possam viver do teletrabalho, sim, sem sombra de dúvida. Acho que o futuro continua, que está em muito na aposta nas redes. Claro que não é tudo. Continuo a achar que uma aposta em demasia nas redes cria prejuízo. Quando digo uma aposta em demasia, é uma aposta que não seja bem ponderada e feita com... pronto, se não seja bem pensada e bem estruturada. Porque, por exemplo, quem tenha também, por exemplo, quem tenha fazer questões como teletrabalho e esteja muito dedicado só àquela situação, depois com o tempo vai-se perder capacidades de... pronto, capacidades de socialização, por exemplo, e coisas assim do género. Não se pode estar só ali dedicado a teletrabalho porque o trabalho também requer sair ao terreno. Ir para o terreno e poder desenvolver as coisas no trabalho no terreno. Até mesmo quem viva só no trabalho das redes sociais, por exemplo, e nós agora que até estamos aqui a trabalhar com as redes sociais, eu não conheço ninguém que tenha tido sucesso nas redes sociais que não tenha saído para o terreno também para trabalhar para as mesmas redes. Há sempre a necessidade de ter que se vir para o terreno fazer trabalho para depois poder-se passar nas redes sociais também. Não pode ser uma coisa só baseada naquilo que nós temos online. estou pensando agora, que muito daquilo que é trabalho em cima de tudo a ver com publicidade ou empresas que têm a possibilidade de fazer o que são de trabalho, sim, e vai gerar mais postos de trabalho, eu acredito que sim, mas não pode ser tudo só online. Muito trabalho tem que ser feito no terreno, porque se uma pessoa não tratar do terreno em que pisa, em que anda, é claro que isto depois com o terreno vai-se perder muita coisa. Sim, também pode ser assim, é sim, mas também temos atualmente uma, é sim, também existem várias empresas que permitem o teletrabalho, tendo em conta que o pessoal trabalha oito horas, oito a dez horas em casa, está o trabalho de ter sempre tempo também para o seu dia-a-dia, para ir demorçar, etc., etc., em condições normais. Claro. Que é o caso da estrada de comunicações, etc., em que vai permitir o pessoal trabalhar através de casa e que hoje é uma realidade. É sim, eu também acho que é sempre necessário fazermos trabalho de terreno, é necessário também porque faz bem a nível psicológico para o trabalhador em si, para poder também esparecer e o termo é mesmo esse, esparecer e aliviar um pouco. O clube do pessoal, a câmara de áudio e meio, também faz falta para o clube do pessoal também desenvolver um pouco o seu sistema nervoso e o seu sistema psicológico. Sim, claro. E por exemplo... Agora, é como nós temos vindo... Não, e é só aqui fazer um bocadinho à parte... Sim, sim, desculpa Nelson, diz. Eu queria só fazer aqui um bocadinho à parte com a questão, por exemplo, de... Por exemplo, pessoas que trabalham na área das artes, passam muito o seu tempo em casa e fazem muito do seu trabalho em casa e agora cada vez mais, pronto, depois várias redes que nos permitem fazer dinheiro, que é mesmo assim, gerar divisas, sem ter que ir, sem ter que expor o seu trabalho no exterior, pronto, são coisas que vem a beneficiar muito quem está a trabalhar nestas áreas, mas até se forem ver, até quem trabalha nas artes, não passa-te o tempo todo ligado às redes, nem passa-me o tempo todo em casa. A gente vai sempre pegar, vai sempre... vai ter sempre que sair à rua também para fazer o tipo de publicidade, também pode dar com as pessoas para criar contactos. Eu falo por mim. Sim. Eu, por exemplo... E faz falta, é claro que sim. Por exemplo, este projeto... Falando, por exemplo, do projeto Anácio em que nós estamos os dois envolvidos, ele cresceu e está a ser expandido de uma forma diferente pelo contacto com as pessoas. Foi preciso haver o contacto com as pessoas no exterior para que este projeto pudesse crescer de outra forma, porque só mesmo assim é que se pode fazer estas coisas e andar para frente. e nunca uma coisa só baseada na internet. Ótimo. Awesome. Como eu tinha referido há uns minutos atrás, aqui também nesta rúbrica cara do Broca não só falámos aqui do mesmo tema. Então vamos, propunho a falarmos aqui de uma coisa diferente, para encerrar este assunto agora sobre o coronavírus. Uma vez que há uma sita de apresentações, porque toda a gente tem acesso através de televisão, rádio, internet, acho que toda a gente, de certa forma, está a mente informada. Finalmente tentamos esmenucionar aqui um pouco a situação em si. Eu tenho aqui uma proposta também para te fazer. Sim, sim, claro. Diz-me uma das coisas, diz-me um dos projetos que estejas a passar a desenvolver entretanto para dar produtividade ao tempo em que tu atualmente estás em tua casa. Porque eu não entendi por dúvida, mas desculpa. Ah, sim, não, senão eu estava a formular. Eu estou-te a perguntar qual um projeto que tu queiras ou estejas a pensar ou estejas a desenvolver para dar aqui, para utilizares o tempo que tens que está neste momento em confinamento. Diz-me uma das coisas que estejas a desenvolver ou que estejas a pensar em desenvolver também para, para, no fundo, também te ter cabeça ocupada. Sim. Ah, pá, agora, como já havia referido antes e muitos programas também, muito do meu tempo tem sido para este projeto. Este projeto, já disse isto no meu programa passado, não vou estar aqui a saber que tem a mesma coisa, mas cresceu, este projeto foi criado dentro de um sistema e sofreu grandes alterações e são alterações que estão a ser adaptadas aos poucos e poucos. E essas alterações também estão a ser adaptadas para outros pequenos projetos que estavam agregados aqui também. Portanto, pronto, tenho que dizer, muito do meu tempo tem sido para este projeto em si. E pronto, e o meu senhor está aqui a desenvolver aos poucos, juntamente com outros pequenos projetos que estavam agregados a este projeto, mas as alterações que foram vendo foram deixando de ser projetos a nascer, digamos assim, da forma como ele está estruturado. E portanto, pronto, vou só aos poucos, vai investir em elas, vai fazendo as coisas, de forma de poder chegar ao vários públicos, mas é isso, o meu tempo tem sido muito, em termos de projetos, em termos de trabalho, tem sido agora muito dedicado a investir. Por exemplo, eu posso dizer que atualmente, como algumas pessoas me conhecem, eu se ligava à área da música e, apesar de tocar vários instrumentos, eu agora decidi investir mais num, que é a guitarra portuguesa, e vou começar a investir também a nível nacional barra hobby, ou seja, vou investir na guitarra portuguesa, estou mesmo a pensar em ter aulas, até porque era uma coisa que já há bastante tempo e que agora tenho tempo e preciso fazer. Portanto, esse também vai ser um dos meus projetos. Esperemos que dê-me melhor agora, até porque a parte da confina vai-me causar alguns atrasos a nível de aulas e de poder contactar com um meio diferente daquilo que eu estava habitual a nível de, no circuito musical, até porque eu venho do circuito de rock, metal, por aí, e agora estou em verdade num caminho mais adentro do fado, música tradicional, ficar mais a essas raízes, está sendo um pouco difícil também por causa do confinamento. Nelson, também não sei como está aqui, vamos lá ver, nós sempre informamos os nossos seguidores que as nossas conversas vão ser sempre o mais puras possível, o mais reais possível, sem esses trabalhamentos, portanto, acho que isso nos dá aqui uma certa margem para falarmos aqui destas coisas de forma completamente natural, até como a própria rubrica indica que isto nada mais é do que uma conversa de café, se bem que neste caso estamos os dois em casa sentados num sofá. Pois, exato. Nosso cafezinho caseiro à frente. Exatamente, exatamente. Para terminarmos aqui o nosso programa, que hoje não se vai alongar muito mais, até porque acho que também não é preciso se alongar muito mais, sim, o nosso intuito aqui é trazer aqui um pensamento diferente aos nossos seguidores, e penso que o estes da mesma forma, portanto, nesse forma vou alongar aqui muito mais no programa de hoje. Diz-me só uma coisa, Nelson, considerações finais que tu queres fazer, alguma mensagem que tu queres passar aqui aos nossos seguidores, o que fazer, ou como fazer para fugir a esta frustração, se podemos assim chamar, o que fazer para, no caso do nosso país avançar, exatamente, o que possamos continuar a fazer, ou o que possamos vir a fazer de melhor, para que isto não nos vá de uma forma muito pior do que aquilo que tem hoje. Queria também perguntar-te aqui as considerações que tu tens sobre este tema e sobre a atualidade, também aconselhos que possas passar aqui aos nossos seguidores. então dou-te aqui um canto também para tu o fazeres. Olha, eu acho que acima de tudo, tudo o que eu espero muito honestamente é que as pessoas, não só aqui no nosso país, como é lógico, mas um bocado por todo o mundo, tenho aprendido e estejo a aprender algo com isto, porque sem sombra de dúvida, esta situação foi muito boa para nós aprendermos alguma coisa, para aprendermos a respeitar a natureza, para aprendermos a respeitar o próximo, para aprendermos que a vida não é só muitas vezes trabalho, também é família. Olha, para muita gente vai ser para aprender a conhecer a família que tem, e como tantas e tantas gente que eu conheço, porque quem trabalha na restauração ou na hotelaria, mas principalmente na restauração, como é o meu caso, conheces centenas de pessoas que passam o tempo a trabalhar e quase nem sabem o que é a sua esposa e isso. É que por vezes nós vemos esta situação de estamos, imagens, estamos casados, ou mesmo, não seja casado, não tem que ser mesmo casado de papel, mas que as pessoas estão juntas já há 20, 30 anos e não conhecem a pessoa. Sim, ela faz uma vida conjugal. Exato, ela tem uma vida conjugal. Exato, ela tem uma vida conjugal e não conhece a pessoa, não conhece a pessoa que está ao seu lado a não ser quando se reforma. Muitas vezes, estás a ver. E, portanto, depois aí começam a passar mais tempo juntos e aí, muitas vezes, há muita gente que se separa já devido a isso, porque as pessoas quase não se conhecem, há 20 ou 30 anos, quase não sabem o que é que são. Eu acho que este tempo, assim, trouxe o melhor das pessoas, mas trouxe o pior. Também, em muitas situações, principalmente no que toca ao respeito pelas liberdades um dos outros e, principalmente, no que toca ao respeito das coisas mais básicas, principalmente quando sigamos à rua e nestas situações em que as pessoas nem todas elas compreendem os riscos que é de não se respeitar certo tipo de regras. Portanto, espero que essas regras possam, no futuro, vir a perdurar na mente das pessoas. Acima de tudo, porque acho que é uma questão de respeito. Espero que as pessoas... Principalmente à questão no que toca à natureza, por exemplo, porque isto também é algo que vai fazer grande diferença. E tu has de ter reparado, nós em... Eu estou sem trabalhar há um mês e meio, se calhar, quase há menos de um mês, um mês e meio, foi quando a gente começou a ficar em casa, não tenho bem a certeza. Se tu reparares, o clima mudou bastante, para o que era antigamente. Costuma-se dizer um velho de provérbio, costuma-se dizer que em abril há 2000, e bem dito, bem feito, a fazer jus ao provérbio. Temos a ter um abril ao modo antigo. Não diz que a natureza aos poucos vai recuperando. Principalmente na zona em que vivemos, estamos ao pé de uma serra. Começamos a assistir a mais vida animal e a ouvir, não é? Não só a ver, mas a ouvir. E espero que as pessoas possam aproveitar aquilo que têm, a natureza que têm. Principalmente para quem vive ao pé das zonas florestas, para quem vive ansiedades, a situação será sempre um bocadinho mais difícil. Mas, pronto, as pessoas estão bem para se dedicarem a um tipo de coisas, para dedicar-se a projetos pessoais, como tu, por exemplo, estás a aprender um instrumento novo, ou há quem quer, por exemplo... Eu tenho, por exemplo, três... Eu estava a fazer três formações. A coisa boa é que não tenho tempo de limite, mas são três formações que eu tinha parado. Tras formações online que eu decidi agora aos poucos voltar outra vez a fazer, conforme o tempo. Conforme este projeto também, conforme o projeto a nascer e começou-se a desenvolver, também comecei... E conforme se começou a... Como dizer... Conforme as pessoas começaram a interagir mais com ele, as coisas também começaram a funcionar de outra forma. E, portanto, começou a ganhar tempo para outras coisas, para estudar, para aprender, para... Por exemplo, para ter ficado em casa, para... Para fazer, pronto, para fazer mais exercício físico, por exemplo, que eu acho que é algo que nós perdemos um bocado. Eu acho que isso até é das coisas mais importantes que eu aqui quero deixar, se calhar que é maior atenção que é. As pessoas... Uma das coisas mais importantes que nós temos para lidar com esta situação é... Há duas coisas que são importantes, uma vez que é exercício físico e dormir bem. E se nós conseguirmos... Igual a alimentação. Igual a alimentação, sim, claro. Mas, muitas vezes, não te valdas de uma boa alimentação se não fizes exercício físico, por exemplo. Ou se não dormias bem. E já conheci muita gente com péssimas alimentações, mas que fazem esses dois pontos e conseguem ter uma vida muito regular. Claro que isso não vai alterar a vida toda, porque vai chegar a uma fase da vida que se vai me dar a diferença. Isto para dizer o quê? Por exemplo, eu agora aos poucos e poucos decidi voltar outra vez a fazer yoga, porque eu sempre fiz... Já há muitos anos que faço yoga e pilates. E não parece como se eu estava habituado no meu cotidiano normalmente. Ia trabalhar, chegava a casa, tratava de questões da casa, ia fazer exercício físico, ia fazer um pouco o que podia. Por vezes... Faz toda a diferença. Ia fazer nem que fosse um mínimo de 5 minutos para me ajudar a dormir melhor, para ajudar para a testampa. As pequenas coisas não parecem, faz toda a diferença. E uma pessoa acaba se sentindo melhor ao final do dia. E, portanto, eu acho que isso é... Neste momento, a das coisas mais importantes que nós podemos fazer é exercício físico. Claro, eu faço yoga e pilates, não quer dizer o que as pessoas fazem em casa. Agora vão todas começar a fazer yoga e pilates. Podem fazer alguma coisa, algum tipo de exercício. Por exemplo, eu uso uma aplicação para o telefone e vou aqui deixar. Até vocês procurem... Eu não vou dizer, pronto, eu não quero estar aqui a fazer publicidade indevida. Portanto, não vou dizer qual é que é a marca desportiva que patrocina isto. Mas vocês procurem na App Store as siglas NTC. É tudo o que eu tenho a dizer. Eu vou ser partido e depois vem logo. N-T-C. As siglas têm que procurar na App Store ou... Na App Store, seja na Play Store ou Windows ou seja na App Store da iOS. Que eles também têm a aplicação para iOS. E, por exemplo, eu... Muito exercício que eu faço é a partir dessa aplicação. Porque já antes fazia. Faço em casa. Por exemplo, antes já jogava futebol. Fazia outras coisas. Com o tempo deixei de fazer. Também algumas lesões foram-me impedindo de fazer mais... Com mais vezes como gostaria. Mas, por exemplo, continuei fazendo exercício em casa e acho que é das coisas mais importantes. E algumas pessoas, principalmente familiares com o que eu vou falar. Principalmente com a minha mãe. Porque é a única pessoa fora do meu... do reduto de casa. É a única pessoa que eu ainda vou vendo. Porque também é basicamente a ir daqui a casa da minha mãe e vice-versa quando é possível. Uma promoção de não se estar a expor muito uns com os outros. Para não haver riscos. Claro. Mas já das coisas, por exemplo, a minha mãe muitas vezes diz isto. Que é das coisas que está a fazer mais falta neste momento. É o exercício físico que ela fazia todas as manhãs. Porque ela saía de casa. Fazia as suas caminhadas. Lava as suas corridas. E fazia o seu exercício físico. Os seus alongamentos. Essas coisas que fazia durante o processo. E que de um momento para o outro deixou de poder fazer. Porque não pode ser de casa com tanta frequência. Mas é aquilo. Pronto. E várias conversas fomos tendo. E com o tempo também foi havendo um convencimento em relação a isso. Que é... Não podes fazer fora de casa, mas podes fazer em casa. Há formas de fazer em casa. Há exercícios que nós podemos fazer. E eu sei que muita gente, por exemplo, para quem esteja habituado a ir para ginásios. Ou que saia só à roupa e correr. Ou por aí fora. Acredito. Então, se seguirem, por exemplo, para esta aplicação que eu vos falei. A NTC. Vocês vão poder... Têm montes de exercícios. Por exemplo. Montes de sistemas de exercícios. Podem fazer em casa. No vosso... No vosso tempo disponível. E agora certamente têm tempo disponível para isso. Muitos que estão com eles se calhar em casa. E fazem ou... Ou se calhar... Ou se calhar... Muitas vezes. Muitas vezes. Acredito. Claro. Há quem quer a fazer mais tempo. Pode estar a fazer uma hora. Pode estar a fazer duas, três. Claro. Tem o que quiserem. Mas... Por vezes. Uma pessoa... Não é que seja só cinco minutos para... Para ajudar a... Para ajudar a fazer a gestão um pouquinho mais rápido. E para ajudar a dormir melhor. Muito... Uma das razões porque muitas vezes a gente não dorme bem. É uma gestão mal feita. Se o corpo ainda tiver muito tempo a moer a gestão. Depois a gente tem dificuldades em dormir. Eu falo disso por mim. Porque isso acontece. Mas conheço. Já conheci mais casos de pessoas que passam por uma mesma situação que eu. Para dormir. E portanto não me parece. É um bom ponto de partida. E pá. Oito horas de sono. No mínimo. Ou o que considera necessário. Oito, sete horas. Eu por vezes durmo seis, sete horas. Fico bem. Não preciso mais do que isso. E acordo descansado. Mas já costuma ser pelo menos seis, sete, oito horas dormidas. Não é dormir aos poucos. É oito horas dormidas. Um pouco de exercício físico. E claro. Como o Carlos estava a dizer. Uma boa alimentação também. E pá. Ajuda bastante. E depois a partir daí. Com o tempo a gente vai tendo mais. Mais energia. E pá. Mesmo que uma pessoa esteja no sofá. Por exemplo. Como agora nós estamos no sofá aqui a falar. Infelizmente. Não podemos estar. Como nós queríamos estar todas as segundas-feiras. A fazer o programa para vocês direto. Como começámos a fazer ao início. Mas. Como estamos agora aqui a fazer. Portanto. Você tem que estar aqui. Cada um em sua casa. No sofá. A falar com vocês aí em casa. Mas. Pelo menos isso. E pá. Façam estas três coisas. Façam estas três coisas. Façam estas três coisas. Mesmo que estejam no sofá. Vão ter vontade para. Por exemplo. Investir em um projeto novo. Estudar. Fazer uma formação. Agora durante este tempo. Que depois. Quando. Voltamos à normalidade. Vai vos beneficiar. É pá. É só. Tanta coisa que podem fazer. Eu só uma coisa que vos digo. Eu sei. Eu sei que. Ver séries e filmes. Pronto. É tentador. Porque uma pessoa está no sofá. E está ao tempo sem fazer nada. Mas. Digo-vos uma coisa. Não faço. Não faço isso sempre. Eu também vejo séries e vejo filmes. Por exemplo. Há dias que. Claro. Uma pessoa pega e descansa. Ainda foi no. Ora. Hoje é segunda-feira. Ainda foi no. Sábado. Que. Que. Estive a. Sábado não. Peço desculpa. Foi na sexta-feira. Tirei um dia. Só para. Para descansar. De. Projetos. Tudo. Tudo o que eu costumo fazer normalmente. Tenho feito agora normalmente em casa. Decidei. É pá. Vou fazer uma tarde de sofá. Eu tive uma tarde de dar e filmes. Os pontos. Mas é. Uma tarde. A ver. Tarde e noite. Foi uma tarde de noite. A ver filmes e séries. E por aí fora. A partir daí. Não. 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 Então. Inferno. e acredito que há muita gente e isto até eu acho que é o melhor conceito que eu posso aqui dar faço estas três coisas principalmente porque quando vier agora o verão isto vai passar tudo passa, não houve nada, não houve nenhuma gripe não houve nenhum vírus que tenha durado a vida toda e tenho amor de toda a gente portanto em milhares e milhares de anos de raça de vida humana, milhares, milhões de anos que temos de raça humana nunca houve um vírus que tivesse morto toda a gente porque há sempre gente a nascer e vai sempre haver gente a morrer e há o ciclo da vida não há volta a dar mas nós ainda vamos ter tempo para podermos ir para a praia apanhar-se ou para podermos ir dar uns mergulhos ao mar ou ao rio quem prefira, não vamos ter tempo para essas coisas e há sempre aquele pessoal que está sempre a pensar para começar a treinar para ter uma melhor condição física para ter o corpo de verão para ir para o corpinho de praia por aí fora não poderia haver melhor altura comecei a fazer uns treinos em casa aos poucos comecei a fazer umas coisas por exemplo eu faço yoga o yoga claro que é um processo um bocadinho mais lento mas é mais duradouro tem efeitos mais duradouros para o resto da vida faço todos os dias 5 minutos de yoga para quem não quiser fazer mais agora numa fase inicial de quando se vai habitual 5, 10 minutos de yoga a aplicação NTC tem isso mas também existem existem artigos na net existem vários livros para quem tiver livros quando tivermos há muita coisa para encontrar na net muitos instrutores de yoga que trabalham online também podem fazer isso e portanto façam exercício físico e comam bem durmam bem em cima de tudo e acreditem quando isto passar e quando começamos a voltar outra vez à normalidade o pessoal vai se sentir bem as coisas vão dar e vão ter mais energia não só para o seu dia a dia como depois se calhar estes pequenos hábitos que podem começar a ter vão ser mais vão poder certamente matê-los e ser duradouros e vocês vão chegar ao final a pensar é pá bendita hora que se calhar comecei a treinar comecei a fazer este tipo de hábitos não parece que pois durante o dia a rotina diária mesmo que cheguem muito estressados é pá estes 5 minutos de exercício o vídeo vai ajudar-vos a acalmar e a ter o corpo a funcionar melhor e vou chegar ou quando chegamos ao verão vou querer ir para a praia para um festival seja para onde for quererem andar na praia quererem entrar a apanhar a sol vou sentir a diferença de certeza isso é o primeiro passo querido aqui neste caso agradecer para não nos alongarmos muito mais neste dia de hoje querido agradecer mais uma vez por neste caso permitires que o canal é nascente pudesse neste caso trazer aqui estes mais reais de toda esta família que está criada até ao dia de hoje querido-te agradecer mais uma vez também a participação aqui no meu programa claro que sim gosto de tudo e também por último passar aqui a minha mensagem obrigado e mais uma vez aqui passar o testemunho a quem acompanha o projeto e quem subscreveu recentemente que é pessoal da nossa parte podem ter sempre um acompanhamento real podem ter sempre amostras reais o debate de temas atuais que neste caso é o coronavírus que já se vem a arrastar desde quase o início deste projeto mas que felizmente ou infelizmente é uma situação que nos vai trazer aprendizagem e por isso nós fazemos questão de referir isto em várias rubricas do canal NAC queria agradecer também ao trabalho que tem sido feito no canal e também às pessoas que estão a acompanhar o crescimento deste projeto mais uma vez para não me tornar muito mais repetitivo agradeço-te a vez Nelson pela tua participação pela segunda vez aqui na rubrica Carlos Borcanel esperamos que este passe rapidamente para começarmos a trazer aqui um conteúdo diferente também mais virado futuramente estou a pensar em trazer também aqui um conteúdo mais virado para as artes também trazer aqui e fazer aqui uma amostra também de trazer aqui no fundo vai passar por ser os convites vão passar por chegar aqui primeiro a ao pessoal que faz parte deste canal como o Paulo como o Ricardo como a Iolanda também tentámos entrar aqui por uma vertente um pouco diferente mantendo o Nelson como e neste sentido pronto vou-me despedir de vocês e espero que daqui a um mês dois, dois meses ou seja daqui a pouco tempo esperemos que o nosso programa possa trazer conteúdos diferentes na companhia de família e trazer aqui coisas mais animadoras neste caso e que nos permita não estarmos sempre a falar de coronavírus mas infelizmente por os motivos que decidimos estamos obrigados a fazê-lo também para trazer aqui um pouco de informação a quem nos chega para tentar também criar aqui perspetivas diferentes Nelson para terminar então um grande obrigado obrigado meu esperamos por ti no próximo programa certamente será de hoje a oito dias esperamos por ti no próximo programa e vamos pensar vamos pensar aqui também num tema para vos trazer aqui algo diferente que vos possa também animar aqui forma que exprimem aqui algumas ideias do que fazer e de como fazer alguma coisa diferente para tentarmos combater aqui este isolamento social obrigado e obrigado também a vocês por estarem a acompanhar e desejo a continuação de uma ótima parte e tudo bom para vocês vemos-nos daqui a dias adeus a próxima A CIDADE NO BRASIL